Hoje o São José News tem uma surpresa para você. Estamos num lugar onde você ainda não vai saber, mesmo porque tudo vai acontecer quando chegarmos, né? Essa é uma figura importante no cenário brasileiro e eu tenho certeza que você vai gostar, porque hoje não é uma entrevista. Hoje o São José News está caminhando para um bate-papo e eu tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo, principalmente da pessoa que nós estamos indo para bater esse papo. Vem com a gente! Vem com a gente! Já estamos bem pertinho. A surpresa do São José News hoje para você está quase se revelando. No final dessa rua está o nosso entrevistado de hoje. Está gostando da imagem, né? Pois é, nós estamos no interior do estado do Rio e já chegamos. A casa dele aqui ao lado, a gente deu uma paradinha para dar uma descansada e até para curtir um pouquinho essa natureza fantástica. E daqui a pouquinho você vai saber quem é o entrevistado de hoje. Está curioso, né? Pois é, mas enquanto ele não chega, aproveitar e tentar fezgar um peixinho, que tem a ver com ele também, viu? Daqui a pouquinho você vai saber quem é. Dá licença. Para que você entenda a pessoa que nós estamos para entrevistar hoje, eu já disse no começo da gravação que ela tem muito a ver com o cenário nacional. Está na mídia uma pessoa que já tem a sua fama consolidada. E hoje, a intenção do São José News é justamente conhecer um pouquinho mais da história dele. Ele que vive da TV. Ele já participou de vários programas de TV. Mas além disso, ele tem uma outra atividade, uma atividade paralela à TV, ao mundo da mídia, que você vai conhecer agora. Ele já está nos esperando. Vamos conversar com ele. Na verdade, eu fui convidado para uma pescaria. Ele gosta muito. Inclusive, já está nos aguardando com a sua varinha de pescar. E eu também vou fazer parte dessa pescaria. E quero que você venha com a gente. Eu faço questão de conversar com essa figura porque, além de estar na mídia, como eu mesmo já falei, além de fazer parte da vida dos brasileiros, que você, com certeza, já viu, eu vou conversar com ele a partir de agora. Meu grande amigo Pedro Manso, vamos, a partir de agora, no São José News, conversar com essa figura. Eu quero pescar com você. Vamos embora. Está convidado. Aliás, o convívio já está feito. Bom, então, Brawler, vamos à pescaria. E durante a pescaria a gente conversa com ele. Bom, depois de muito caminhar, chegamos no interior do estado do Rio, nesse paraíso, e também com essa figura show de bola que está aqui à minha frente. E vamos bater um papo com ele. Pedro Manso, obrigado pelo carinho de receber a gente aqui no seu sítio. Grande, Tônio. Prazer todo meu estar recebendo vocês aqui. Bom, o Pedro, desculpa te interromper, mas já interrompendo. O Pedro, para quem não sabe, ele tem um toque de radialista. Aliás, era seu grande sonho, não é, Pedro? Ser radialista. Verdade. Eu cheguei a trabalhar em algumas emissoras de rádio, né? Comecei aí na Instinta Rádio Tropical, aqui em Miguel Pereira, Próxima Partida Oferes. E, mas foi... Foram poucos anos, né? Foi decepcionante, porque parece que você não foi aprovado algumas vezes em algumas rádios. Eu fiz vários testes em Paraíba do Sul, Três Rios, e aí eles não aprovaram e tal. E aí eu fui para Goiânia, na primeira rádio que eu fui, eu já arrebentei, graças a Deus, o povo gostou. Por que a diferença, Pedro? Por que você teve que sair daqui e ir para Goiânia para fazer sucesso? É aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? E aí depois eu voltei, aí tive uma passagem pela Rádio Globo, Rádio Tupi, entendeu? E dali, da Rádio Tupi, eu fui para a TV, entendeu? O teu começo, parece que você era locutor, quer dizer, já fazia propaganda política, já imitava os candidatos naquela época. Foi quando que você descobriu esse teu dom de imitar? Como é que você descobriu isso? E aí, Tony, desde garoto, eu jogava futebol com os amigos, de 12 para 13 anos, eu já imitava, né? Fazia as imitações dos jogadores famosos, Zico, os radialistas na época, Jorge Cury, Valdir Amaral, José Carlos Araújo, e outros, né? E depois eu passei a imitar a galera da televisão. Então, o primeiro da TV foi o Galvão Bueno, e daí não parei mais, Silvio Santos, e começou por aí. O que que te inspirou, quem te inspirou a fazer imitação? Como é que você, eu queria saber como você descobriu isso em você? Claro que no futebol ali, com a galera, você já imitava. Mas você, quando que o Pedro descobriu esse dom de imitar? Descobri, primeiro, foi Deus que me deu nesse dom, né? Desde garoto, eu já descobri que tava já com esse dom, entendeu? Já tinha esse dom. E nos comícios, a galera já me chamava pra alegrar o povo. E aceitavam de boa? Quando você imitava um candidato, ele levava na boa isso? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, ele se amarrava. A tua, a gente sabe, Pedro, que pra gente alcançar o sucesso, pra gente conseguir conquistar um país inteiro, a gente sabe que é difícil. O Pedro não nasceu artista, ele se tornou um artista. Como é que foi a tua infância, Pedro? Como é que foi a tua vida em si até você chegar onde chegou? Foi muito difícil, né? Porque eu venho de família muito humilde, né? Muito pobre. Passamos por grandes necessidades, né? E quanto mais necessidade você passa, você não tem condições, então você fica... Tudo vai se tornando difícil, né? Porque eu tinha vontade, eu sabia que um dia eu ia estourar. Eu sabia que um dia ia acontecer, mas eu não tinha dinheiro de passagem, não tinha dinheiro pra me alimentar. A minha vontade era chegar na Rádio Globo, na Rádio Tupi, eu sabia que tudo isso ia acontecer. Ia acontecer. E tudo que eu sonhei, foi realizado, entendeu? Meu sonho era de chegar um dia na Rádio Globo, cheguei. Tupi, cheguei. Um dia era chegar, me apresentar no Faustão. Me apresentei, fiquei um tempo no Fausto. Tinha um sonho de conhecer o Tom Cavalcante. Além de eu conhecer, trabalhei com ele durante nove anos. E sou amigo dele até hoje. A gente se fala todos os dias. Eu tenho vontade de conhecer o Silvio Santos. Conheci o Silvio Santos, fui no programa dele três vezes. E hoje trabalho na emissora do Dono do Baú. Então, Deus foi muito bom comigo. Tinha um sonho de conhecer o Celso Portioli. Sou amigo dele, íntimo. Eu quero conhecer o Ratinho. Um dia eu quero conhecer o Ratinho. Conheci e trabalhei com ele. Celso Portioli, conheci e trabalhei com ele. Então, Deus é muito bom. A gente sabe que Deus é muito bom. Mas a tua determinação também, ela foi fundamental para tudo isso. O fato de você sonhar, de acreditar. Porque você já acreditava que ia explodir. Acreditava, sabia. Eu converso muito com Deus. Eu converso todos os dias com Deus. Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. e parece uma coisa assim que... E ele fala comigo, calma que tudo vai dar certo. Até nos momentos difíceis, ele fala comigo, calma, que tudo vai chegar no lugar. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. É verdade, não adianta. Eu ficava chateado com as prefeituras, com a prefeitura aqui da minha cidade, que não me dava valor. Eu ficava muito chateado, porque eu ajudei todos os candidatos e nenhum deles me ajudaram. Eu era desempregado, na época, e precisava daquele emprego. E nada, ele não me dava oportunidade. Mas hoje eu entendo que tudo foi da vontade de Deus. Porque se eu tivesse sido empregado na prefeitura, eu não ia correr atrás. Não ia correr atrás. Então, é por isso que eu não tenho mágoas dos candidatos de antigamente, que eu conheço, são meus amigos até hoje. Porque eu sei que não foi da vontade de Deus. Você está me entendendo? Quando não acontece uma coisa contigo, você tem que entender que Deus não permitiu. Mas ele tem coisas melhores para você. Basta você ter fé e acreditar em si próprio. É justamente onde muita gente acaba desistindo, né? Por achar que tem que acontecer naquele momento. É, e não é... De repente, eu tenho aquele caso do... Aquele rapaz que ganhou na Mega Sena. Eu me esqueci o nome, esqueci o nome dele. Ele não tinha as duas pernas. E ele vivia, ele era feliz. Ganhou na Mega Sena e aí a mulher armou... Pelo menos é acusada, acho que está presa. Sim, sim. Arrumou uma mulher bonita e tal. E mais nova. E... E aí tirou a vida dele. Você está me entendendo? Então, tudo tem seu momento certo. De nada adiantou tudo aquilo. De nada adiantou. Nada adiantou. Então, tudo que eu quero, tudo que eu almejo, eu peço permissão a Deus. Por exemplo, eu investi... É... Muita grana aqui no meu Peço que Paguem. Investi mais de 800 mil. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, era tudo brejo. Eu, de fora a fora, gastei muitos, milhares, aliás, centenas de caminhões de terra. Fui construindo, levei muitos anos. Então, muita gente fala assim, ah, tu é louco, está gastando seu dinheiro. Isso aqui, tudo... Construí, sabe, com muito carinho. Dificuldades, né? Investi muita coisa. E aí, eu falava, pô, mas... Nada dá certo. Não dá certo. Por que não dá certo? Mas eu sabia. Que era tudo no momento certo. Hoje, graças a Deus, o Peço que Paguem virou ponte. De Pati e do Alfelhos. Mas demorou. Muito, muito. Mas eu sabia que um dia ia dar certo. É a mesma credibilidade que você tinha... No começo da sua carreira. Você tinha certeza que ia explodir? Esperou o tempo certo explodir? A mesma coisa acontece hoje aqui no Peço que Paguem? Com certeza. Deus é maravilhoso. Eu já realizei quase todos os sonhos, né? Tenho um sonho ainda pra... Então fala pra gente desse sonho. Qual é esse sonho? Eu tenho um sonho de ter um programa de TV humorístico e musical. Juntando humor com música e... Já bateu na trave duas vezes. Entendeu? Já apareceram algumas oportunidades, estamos estudando. O dono do baú já sabe disso? Não. Ainda não. Pretende falar pra ele? Eu deixo Deus... Agir. Agir. Entendeu? No momento certo ele... Ele vai mostrar. Capacidade a gente tem, né? Sim. Porque Deus nos deu. E esse é o meu único sonho que eu ainda vou realizar. Entendeu? Já tive um programa, eu e o Shaolin, em Rede Nacional. Sorria, você está na Record. Eu, o saudoso Shaolin. Aos domingos, a gente entrava no programa da Eliana, a gente apresentava o nosso quadro, que era um programa com plateia. E a gente dava 17 pontos. Na época a gente batia na audiência do Faustão. A gente ganhava do Faustão. Mas tava começando, aí eu não sei o que houve, aí problemas, intrigas, inveja, ciúmes. De colegas. E aí o programa acabou. Mas é tudo na hora de Deus. Entendeu? Verdade. Você acabou citando o Faustão. O Se Vira nos 30, você acha que foi a tua grande revelação? Foi o boom da história, Dodo? Foi. Tenho muito a agradecer a Lucimara Parise. A Lucimara Parise hoje é minha diretora. Lá do... Do quadro 10 ou 1000. E ela que me indicou também. Ela me deu a primeira oportunidade no Fausto. Ela quem me levou pro Ratinho. Então... Ali, no Se Vira nos 30, foi o primeiro passo que abriu com chave de ouro. A partir daquele momento, quem vai no programa do Faustão, estoura. É só manter e tá sempre criando. Entendeu? O Faustão é incrível. E ele é incrível, Fausto. Se você fosse analisar toda a tua vida, tudo que você passou, desde antes da fama, aquela luta toda, todo corre-corre até chegar onde chegou. Qual foi a melhor parte da tua vida ou a melhor parte da tua história? A melhor parte da minha história? Um momento muito emocionante foi quando eu fui no Se Vira nos 30, né? Primeira vez que eu fui em rede nacional. Ali eu saí, eu sabia, falei, bom, agora as coisas vão mudar. Porque eu tava passando por uma situação muito difícil financeiramente. Ali eu tive aquela sensação incrível. E minha família, né? Minha família é tudo pra mim. Agora, com relação ao Pesca e Pag, hoje, já que você vive da TV, do teu talento, e hoje, digamos que seria um hobby isso aqui pra você, mas ao mesmo tempo, uma maneira de você incrementar a tua vida. Vamos divulgar isso aqui? Bora. Eu acho que a região serrana precisa conhecer, não só o talento do Pedro Manso, mas também o empreendedor Pedro Manso. Isso, exatamente. Você tem alguma rede social que fale sobre o Pesca e Pag? Tem, tem. Tem a minha rede social, né? Pedro Manso Oficial, no Instagram. Tem o meu Facebook, Pedro Manso Oficial também. E tem o Facebook do Pesca e Pag, do Pedro Manso. E aí, quem quiser ajudar a divulgar, eu ficarei grato demais, né? Pedro, eu tava vendo aqui, inclusive eu fiquei encantado com a tua sobrinha que canta barbaridade. A Julia Manso, né? A Julia, olha, eu não sou mãe de nada, não sei fazer previsão, mas é uma menina que a gente sabe que em breve vai estar estourando aí. Eu creio também, eu falei isso pra ela. Ela tem uma voz, um talento fantástico, né? E canta fácil, né? Ela canta... Ela brinca de cantar porque ela, não é por ser minha sobrinha, né? Ela tem apenas 16 anos e, se eu não me engano, tem um ano mais ou menos que ela começou a cantar. Legal. Gostava de cantar em casa, brincando e tal, aí um belo dia, meu sobrinho, né? Pai da Julia, o Douglas Manso, eles foram à praia, aí tinha um grupo de pagode cantando, né? E tal. E aí, ele deu na cabeça dele e falou, Julia, vai lá, canta uma música, você gosta de ficar cantando em casa, eu quero ver. Ela falou, eu vou. Assim, do nada? Do nada, eu vou. Subiu no palco, nunca tinha pego no microfone. E ali, ela cantou no ritmo certinho, o pessoal, olha, ela tem talento, é uma voz bonita e tal. E ali começou. É impressionante, né? E tem menos de um ano, entendeu? E ela nunca foi em estúdio, nunca. As oportunidades que ela teve de cantar foi aqui no Pés que Pag. E... Eu tenho certeza que o tio deve ser babão, né? Tá babando ali. Demais. Ela canta e me faz chorar. De emoção, de alegria, né? Mais um talento surgindo na família. Mais um talento. Tem mais pessoas normais ou só vocês? Tem o meu filho também, que é o... O João Lucas, né? O Cassula. Tem... Eu tenho dois. Não tem 17, é 16. E o outro tem 7 anos. Esse mais jovem, ele gosta de imitar também. Nasceu com o mesmo dom que o pai. Legal. O Pedro hoje mora aqui? Moro aqui. Aqui eu viajo pra caramba, fazendo shows. E quando eu volto, eu volto pra descansar aqui. É o teu refúgio aqui. É o meu refúgio. E como eu gosto de peixe, pescaria e tal, eu construí isso aqui pra eu pescar. Depois eu tive a ideia, falei assim, não, vou fazer um pesque-pague aqui porque eu não vou aguentar trabalhar a minha vida toda. Tive esse problema de saúde, né? E aí, eu peguei e falei assim, não, vou fazer um pesque-pague aqui, vou fazer um restaurante e tal. Quando eu parar, eu já tenho o que fazer. Eu penso em fazer uma pousada aqui também. Ou seja, o Pedro aqui nesse lugar se reúne pescadores, locutores, humoristas e outros mentirosos. Cantores e outros mentirosos também. Também. Mais ou menos isso. Repórter. Repórter também. Cinegrafista. Cinegrafista. É verdade. Pedro. Locutor. Locutor, é verdade. Eu falei de rádio. Aliás, eu comecei falando de rádio. Eu sou apaixonado em rádio. Porque o rádio é mais que uma cachaça, né? Ele vicia. Temos aqui o Luiz Antônio Martins também, que está aqui com a gente. O Brawler. Eu queria que você mandasse um forte abraço, porque tem um cara que é teu fã. E tenho certeza que você vai estar lá, até mesmo por causa do convite do Luiz Antônio, para levar a sua sobrinha. O Fábio Guerra. Foi um prazer. Fábio Guerra, um abraço. Um abraço, Fábio Guerra. Um abraço, garoto. E a gente falando em rádio, eu não podia deixar de falar dele, né? Fábio Guerra. E eu tenho certeza que você vai estar na rádio ativa com a gente, batendo aquele pão. Ele já fez o convite. Já fez. Já fez o convite. Engraçado que eu sinto, assim, que a minha esposa, a Isabel, ela é muito bonita, rapaz e tal. Deus me deu o presente. Eu sinto que ela está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Acho que chegou. Ah, as bebidas, né? Que amanhã tem evento, né? Em segunda. Então está chegando a bebida da Ambev. E ali é tudo ao vivo, né? Tem que pagar. Está lá no guarda-roupa. Estou falando com ela que está no guarda-roupa na parte de cima. Entendeu? Tem que ter esse macete. Show de bola. É o ponto. Pedro, eu estou assim, lisonjeado de estar à frente de uma fera como você. Conversar com uma pessoa humilde como você é. Muito obrigado. O que eu acho mais interessante no artista, eu acho que os grandes artistas, eles se tornam grandes justamente pela sua humildade. É, tem que ter. E você é um cara que, apesar da tua fama, do teu talento, hoje você poderia se achar o cara. E você está aí, de boa, conversando com a gente aqui na beira do lago, me recebendo na sua casa. Para mim está sendo uma honra. Isso é um prazer enorme. Eu queria muito te agradecer. Em nome de São José Anilson, nosso amigo Brawler. Brawler, Brawler é um grande parceiro. Conheci o Brawler com a humildade, simplicidade. Me entrevistou no circo, rapaz. Verdade, verdade. Esteve lá. E ficamos amigos. Cara, sensacional. Brawler, um abraço para você, cara. E olha, eu já estou me convidando, porque eu quero voltar. Gostei do almoço também. Vem aqui amanhã, vem aqui amanhã fazer a cobertura dos eventos, se for possível. Amanhã e segunda-feira. Vamos ver, vamos marcar assim. Amanhã isso aqui está lotado, se Deus quiser. Fica lotado, dá muita gente assim. Mas, é lógico, seguindo aquela regra. A pessoa, o cliente entrou, as mãos são higienizadas, né? Média temperatura, para ver se está tudo ok. Temos o distanciamento, né? Que tem que ter. E a gente vai, assim a gente vai. É grande para caramba, tem espaço para todo mundo. Verdade. Olha, adorei o teu espaço. Obrigado. Obrigado por me permitir fazer parte desse teu cantinho. Obrigado. De fazer parte da tua vida, você desabafar comigo, conversar um pouco sobre a sua história. E eu fico muito feliz, porque eu não gosto de entrevistar, eu gosto de bater papo e você foi o cara que me recebeu. Um grande bate-papo, né? Com certeza. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Tony. E estamos juntos. Valeu. São José News e você. Isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Tudo a ver. Bom, só para finalizar essa matéria de hoje, eu esqueci de conversar com o Faustão. Faustão, como é que está a tua vida, Faustão? Super, Tony. Mais do que nunca comendo muita pizza, não é verdade? Bicho, pescando. Oh, louco, bicho. Estou desenvolvendo aí a pizza de peixe. Oh, louco, bicho. Agora, se o Valdomiro Santiago estivesse aqui no teu Peste que Pague, como ele faria a propaganda? Eu ia fazer igual Jesus. Eu ia lançar a rede e os peixes iriam se multiplicarem. E é para glorificar de pé, Brasil. O Romário. Como seria o Romário? É, com certeza, o Romário tem tudo a ver com o Peste que Pague. Peixe. Galvão Bueno. Bem, amigos do São José News, estamos ao vivo aqui com o Tony. E o Flamengo que já está embalando novamente e o Braulio fica ali desesperado. Os antes ficam desesperados porque lá vem o Flamengo com o Gabigol. Pedro, gol! Há um dia, um dado e um dedo é gol de Pedro. Essa é a fera que nós batemos o papo hoje. Agora, antes de finalizar, eu vou pedir a minha secretária que me entregue, por gentileza, em nome do São José News, em nome da Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de São José do Vale do Rio Preto, receba o carinho de todos os Vale do Rio Preto. Muito obrigado, rapaz. Poxa, cara. De coração, fiquei emocionado. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a emoção maior é quem está do outro lado hoje te vendo. E olha, isso aí é pouco, Pedro. Pela tua história de vida, pela tua humildade e pelo cara que você é. Vou pescar de graça. Está aí a disposição. Obrigado pelo carinho. Valeu, meu querido. Valeu. Senta-se acarinhado. Obrigado. Obrigado e senão. Amém. Alô galera, eu sou Pedro Manso e estou no São José News. Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo.